Meu nome é Sérgio Ávila, eu sou shaker da Bambu Surfboards, fabrico o pranche desde 1999 e tudo começou com meu irmão, meu irmão fez uma aula de shape e aí foi morar na Califórnia e eu acabei herdando a marca aqui e hoje em dia ele faz a Ávila Surfboards lá em São Diego. A etapa Bambu Surfboards vai ser realizada na praia de Embé e é bem legal que a Aspo está realizando esse campeonato, né, que além de um campeonato ela tem várias atividades de limpeza de praia. Porto Alegre hoje em dia é a capital que não tem praia, que eu acho que tem mais simpatizantes e surfistas, né, no país e mesmo estando longe da praia a galera consegue estar sempre integrada com o surf, né, sendo indo andar de skate, ou no marinho, ou na rua, fazendo surf no Guaí. Ser empreendedor no Brasil já não é fácil, né, com muitas taxas, muitos custos.